Informativo Notícias. Oferecimento Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Veja na edição de hoje. Prefeitura reforça o trabalho de prevenção contra a dengue. Secretaria Municipal da Saúde apresenta números de 2010. A Torlajadense Pablo Capalonga rouba cena em festival na capital. Agora no Informativo Notícias desta terça-feira, dia 28 de dezembro. Boa noite. A Secretaria Municipal da Saúde intensificou o trabalho de prevenção contra o mosquito transmissor da dengue. Desde a semana passada, agentes epidemiológicos reforçaram a vigilância nas armadilhas espalhadas pela cidade. As armadilhas são confeccionadas com pneus velhos e usados como recipientes para atrair os insetos e verificar a existência de larvas da dengue. As 144 armadilhas espalhadas pela cidade recebem a visita de um agente epidemiológico a cada 15 dias. O agente verifica a situação da água, troca o líquido e recolhe possíveis larvas do mosquito para análise. Caso elas sejam confirmadas como sendo do Aedes aegypti, é iniciada uma varredura nas moradias próximas ao foco para verificar a existência de mais larvas do inseto. A partir daí, se a gente constatar que foram encontrados mais larvas, nós vamos então intensificar e fazer um novo raio e começar a vistoriar 100% das casas ao redor com os agentes epidemiológicos e mais o pessoal da equipe de agentes de saúde e da Secretaria. Se a gente ver que acabou esses raios e a gente não encontrou mais larvas, a gente dá por eliminado o foco. Porque a gente, junto com a população, elimina todos os prováveis pontos onde tem água acumulada e água parada, que esse que é o trabalho efetivo. E depois a gente vai ver o resultado que se obteve. O educador garante ainda que o município está livre do mosquito transmissor da dengue. Ainda, segundo ele, a intensificação dos trabalhos de prevenção contra a doença só acontece porque a cidade de Porto Alegre, a 120 quilômetros de lajado, foi apontada como possível foco do Aedes aegypti. E o que preocupa a Secretaria Municipal de Saúde é o fato do mosquito Aedes aegypti estar se adaptando a novos ambientes que até pouco tempo atrás não serviam para a proliferação do vetor. Para o Secretário de Saúde do município, o fato pode ser atribuído a uma possível mutação do vírus. Ele aparece em água corrente e também em água suja e que normalmente ele aparecia somente em água limpa. Então, esta é uma preocupação e a forma diferente que tem que ser adaptada às técnicas para eliminar o mosquito. O surgimento do mosquito pode ser controlado, primeiro, pela prevenção. Que cada um faça dentro do seu ambiente de trabalho, por exemplo, numa borracharia ou aqueles que trabalham em cemitérios ou mesmo na rodoviária, que são os focos principais, não deixar água parada, água limpa ou água suja mesmo. Não deixar essa água parada, virar os copos e que cada um faça a sua parte. E seguindo o calendário de entrevistas coletivas da Prefeitura de Lajado, hoje, Carlos Vogt foi conferir os números da Secretaria Municipal da Saúde com o titular Renato Esper. Uma das principais obras na área da saúde para 2011 é a inauguração, aqui em Lajado, da primeira farmácia escola da região. A unidade, que ficará no centro, servirá para a produção de medicamentos que devem ser dispensados para a população conforme orientação médica. Eu converso agora com o secretário da Saúde, Renato Especha. Secretário, quais são as parcerias que vão consolidar o funcionamento da farmácia escola? Nós temos a parceria junto ao Univates de Lajado, que é uma escola que forma profissionais na área da farmácia. Então, é importante que o município também participe desta formação, porque a região toda vai ganhar com esta farmácia escola. Na medida em que nós qualificarmos os alunos que vão se formar na Univates, a nossa região fica enriquecida quanto à demanda em medicamentos. Em especial, nós temos o controle maior dos medicamentos. A farmácia escola de Lajado, a primeira, talvez, da nossa região, e uma das primeiras do estado do Rio Grande do Sul, que se faz a parceria junto com a universidade, para que possamos ter esta qualificação dos nossos alunos. Em relação aos postos de saúde do município, há previsão de investimentos e quais seriam eles? Nós temos investimento em vários postos de saúde, na base de R$ 1,3 milhão. Investimento previsto para o ano que vem. Em especial, nós vamos investir no posto de saúde do centro. Além do posto de saúde do centro, nós vamos ter também em olarias, olarias, R$ 380 mil, e também em conventos. Conventos, uma unidade do PAC-2, no valor de R$ 200 mil, além de conservas. No conservas, no plano PPV, nós vamos investir R$ 400 mil, numa unidade de saúde da família. Isto é importante. O plano de prevenção à violência, ele traz para a comunidade que ela se enxergue a si mesma, porque ela se apresente a si mesma e descubra, não só os defeitos, mas em especial as qualidades que ela tem, e com isto, elimine a violência. Ok, secretário. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Rita. A programação do Lajado Brilha 2010 continua. Amanhã, haverá apresentação de duas peças teatrais na Praça da Matriz, com início às 8 da noite. As apresentações serão feitas por alunos dos bairros Conservas e Jardim do Cedro, que participaram durante o ano gratuitamente da oficina de teatro, oferecida pela Secretaria de Cultura e Turismo, dentro das ações do Programa de Prevenção à Violência. A peça teatral Alto da Boa Nova será apresentada pelo Grupo Teatral Vira Sena, composto por 20 alunos da Escola Estadual São João Bosco, do bairro Conservas. E a peça Negrinho do Pastoreio será apresentada pelo Grupo Brotos do Teatro, composto por 20 alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, do bairro Jardim do Cedro. Já o encerramento do Lajado Brilha 2010, promovido pela Prefeitura e CDL Lajado, será realizado na quinta-feira, dia 30, no Parque Professor Teobaldo Dique, junto à Concha Acústica, com um dos momentos mais esperados pelo público, o sorteio do carro zero quilômetro. Mais shows farão parte dessa programação. Já a partir das 5 da tarde, ocorrem apresentações do Grupo Bike Dirt Show, Circuito de Bandas Gospel, show do baterista Mirim Elias Zagonel e às 8 e meia da noite está marcado o sorteio do carro. Já às 21 horas, começa o show da Orquestra de Teutônia. E veja a seguir, ator lajadense Pablo Capalonga rouba a cena em festival na capital. Em entrevista à repórter Andréa Rabaioli, ele conta um pouco de sua história. Não perca! Em nome da CBM Material Elétrico, gostaria de agradecer a todos os nossos clientes, colaboradores e fornecedores, por nos prestigiarem em 2010. Desejar a todos um ano novo, com muita alegria, saúde e prosperidade. CBM Material Elétrico, associada à rede H-Eletro. Aqui você encontra tudo para decorar a sua casa nas festas de final de ano, na rua Bento Gonçalves, 1481, fone 3714-2122. Precisa-se. Precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos. Precisa-se de ética, mas também de conhecimento e técnica. Precisa-se de sustentabilidade, de felicidade. Precisa-se de liderança, de motivação. Precisa-se de paixão. SENAC. Educação para o trabalho e para a vida. Fruteiras de Gásperi. Sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Em Lajeado, no centro, fone 3714-3988. No bairro Florestal, fone 3714-4681. No São Cristóvão, fone 3714-3067. Também em Estrela, no fone 3712-258. Fruteiras de Gásperi. Sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Olá, a loja favorita de móveis planejados, em Lajeado, deseja a todos um ano repleto de realizações. E se o seu desejo é ter os ambientes da sua casa com móveis de qualidade, venha até a favorita. Estamos prontos para atendê-lo. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Tem um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora com a promoção de trajes Teva ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Agradecemos a sua preferência e desejamos a todos um ótimo final de ano e que em 2011 venha para Carçu Veitos realizar seu sonho. Agradecemos a sua preferência e desejamos a toda a sua empresa. Agradecemos a sua preferência e desejamos a todas as lojas Teva. Tchau, tchau.